Suéga é tipo água mas diz que é tão boa não molha tipo que ela é impremiável Avisa nela que isso é Liga dos Campeões, com estes players não há jogo amigável Que eu disse? Agora já querem saber se o verso é negociável Dito certo, partimos o teto Agora estamos no black a chillar com boas no descapotar O objetivo é outro, as pessoas são novas, mas tu não deixe ir para o lado de um young Por mais contas que venham, os direitos se empenham, pensamento é se a foder vida Sorry drama, bitch, we've been there Agora mangófos levam com cabo tipo windag Quem se esquece a puça e é surpresa tipo windag Swag faz chamar a gigi tipo windag Cause we've been there O que eu ganhava nos correios hoje estão no meu pé E vocês vêm só que fingem E vocês são tão real, sabem que não podem falar do que não vivem Tipo a miúda desce, porque o nome sobe Metemos três boas do quatro, depois dissemos ao young easy for Pico da família, toda a gente come Na tua zona, levamos, me metem numa friendzone Nós estamos a continuar, o que outros começaram Pararam porque se esqueceram onde começaram Desculpá os erros, tipo se putos, foram eles que começaram Na verdade somos mais vilse do que os começaram Eu, skinny, dizzy, ao lado easy A receber uma consciência do meu cota cheesy Dou music à imprensa, a miúda quer ser sócia Verdadeiras estrelas do pego Recebo é profs da mófia A palha do grind, depois vem o shine Grind it in time, só tem seis segundos Da minha atenção tipo vain E é isso que lhe deixa descontente Mas o que o irmão dela ganha no tráfico A gente gastou no continente Eu pago um pouco, falas, falas ou cagas Por ser mau namorado, tu tens as contas pagas Vês casar com o Pharrell, se queixas é happy Antes de expor-se algo, olha bem para ti deep selfie Parece que os teus defeitos sumiram Diga isso porque sou teu favorito dos sobrinhos que nunca me viram Eu não sou o que visto, mas tu és vira casaco As pessoas nem sempre te tratam como os tratas Para tá com cobras, eu prefiro tá fumar com vacas Deixa o rabo da bitch tipo um swag de um niggas cheio de marcas Polo, Louie, Gucci, Versace Xenana, ex-namorada que agora ficou sexy Os fãs são novos, tu me vês sempre com um young niggas Sempre com um young niggas Busy, skinny, verdadeiro shaker boys That's my niggas Swag é tipo água, mas diz que é tão boa Não molha, tipo que ela é impremiável Avisa nela que isso é liga de campeões Com as players não há jogo amigável Que eu disse? Agora já querem saber se o verso é negociável Dito certo, partimos o teto Agora estamos no black a chilar com boas no descapotado E aí Tchau